Então, teoricamente, um filhote de cachorro, pensando aqui o que vai sair à rua, porque os gatos não saem, mas um filhote de cachorro, ele só estaria pronto para sair à rua depois de uma, duas semanas da última aplicação vacinal, que é em torno de quatro meses a quatro meses e meio. E aí a gente pensa, bom, mas eu preciso socializar e apresentar o mundo para esse filhote em um momento que ele não pode sair para o mundo. É um momento bastante delicado, porque nós sabemos que esse processo da socialização gera uma memória permanente nesse filhote. E muitas vezes o que ele não viu nesse momento, nesse período da vida, ele vai criar um certo medo, uma certa fobia, enfim. Então... É, os trauminhas alguns começam aí, né? Exato, com certeza. Então, assim, tem como a gente socializar bem de uma maneira segura? Com certeza tem. Claro, não vou pegar o filhote de cachorro que não terminou a vacinação e levar para um parque, largar em um ambiente totalmente desprotegido. Totalmente, não façam isso, gente. Não façam. Segura, da mesma forma que a gente falou sobre ansiedade de levar o cachorrinho para casa, que fofinho, ou gatinho, segura a ansiedade nesse momento. É muito importante. Imagina que são quatro meses e meio de muito cuidado, mas que vão recompensar para o resto da vida. Exato. Exato. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma